O presidente Michel Temer inaugurou as etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação Baixio de Descer na cidade de Chique-Chique, na Bahia. Em seu discurso, o presidente Michel Temer disse que o governo está tentando acabar com a seca que assola o Nordeste por muitos anos. Segundo ele, isso é um trabalho conjunto e o governo trabalha com o Congresso, mas sobretudo com o povo. Ainda de acordo com o presidente Michel Temer, foram concluídos estudos que estabelecem o crédito para o pequeno e o médio produtor. Veja como foi. Presidente, hoje é um dia de festa, é um dia de agradecimento, é um dia de colher aquilo que se planta. Esta região, há mais de 50 anos, esperava por este momento. Esta região é uma região do Brasil de gente trabalhadora, de gente que precisa apenas da oportunidade para, com o seu suor, com as suas mãos calejadas, com a sua capacidade de produção, possam garantir o sustento da sua família, garantir a renda, garantir a dignidade para a nossa população. E hoje, aqui, há um momento em que realizamos este dia histórico para a região de Boa Vista, para a região de Irecê, para a região de Chique Chique. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, cumprindo com a obrigação do serviço público, que é uma boa utilização dos recursos, que é garantir com que as obras não fiquem paradas, garantir com aquilo que se aplica, possa gerar resultado para a sociedade local. E, seguramente, este projeto representa a transformação definitiva, a partir da irrigação de cada lote deste projeto, que permitirá que a produção seja plena para o abastecimento das famílias, para o abastecimento da região, para garantir que o campo possa continuar sendo a locomotiva, para a geração de emprego, e, acima de tudo, para o desenvolvimento do nosso país. E quero dizer a vocês, que é conveniente para nós, para nós todos, para os queridos deputados que estão aqui, para o Avelino, para o Helder, para todos, para o Meirelles, que é extraordinária, quando nós fomos numa pontezinha, que tem aquele manancial de água, aquela água, uma região, convenhamos, onde sobe as... Nós queremos muito construir, continuar a construir essa obra, como fizemos com a transposição. Se vocês sabem, que tanto essa obra, e aqui o Helder fez um trabalho extraordinário, quando disse tudo, né? Quando disse tudo aquilo que, na verdade, foi feito ao longo desse período. Porque, olha, nós não prometemos obra. Nós não queremos também iniciar obra. Nós temos milhares e milhares de obras inacabadas, e, portanto, nós... Ah, Itaguaçu da Bahia! Entretanto, nós fizemos o seguinte. O nosso dever é entregar as obras inacabadas, que foram paralisadas por falta de pagamento. Fizemos aqui exatamente isso, com o trabalho do Helder Barbário, com o apoio dos deputados aqui da Bahia, e fizemos com a transposição. A transposição já entregamos o eixo leste, que alimenta uma parte de Pernambuco e a Paraíba, e logo mais, Helder, vamos entregar o eixo norte, onde vai alimentar outra parte de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Ou seja, nós estamos tentando acabar com a seca que assola o Nordeste há muitos anos. E eu quero também dizer a vocês que tudo isto, meus amigos, é fruto de um trabalho conjunto. Em primeiro lugar, é um governo que diz assim, nós temos que governar junto com o Congresso Nacional. Nós temos que trabalhar junto com o Congresso Nacional. Mas, especialmente, temos que trabalhar com o povo, ouvindo a sociedade. E vocês é que foram ao Helder, foram ao prefeito, foram aos deputados, foram ao Avelino, e disseram, vamos concluir essa obra. Portanto, é um governo integrado com o povo brasileiro, com o povo dessa região. Mas vamos lá, vamos lá, acabou mais uma manifestação do povo que nós levamos conosco. Não é? Pronto. Eu até quero dizer uma coisa a vocês, que eu vou começar a anunciar hoje. Eu e o Meirelles, há pouco tempo, viu, deputado Reinaldo, há pouco tempo, nós tivemos que enfrentar uma questão que dizia a respeito à micro e pequena empresa. Vocês sabem que hoje, no Brasil, e aqui certamente tem alguém, muitas vezes tem um empresário que contrata um empregado. E, claro, que ao longo da tempo, Reinaldinho, eles foram impedidos, praticamente, de pagar os seus débitos e pleitearam um refinanciamento para esses débitos. No primeiro momento, como houve um problema de natureza legislativa, nós fomos obrigados, nós fomos obrigados a vetar esse projeto. Mas, imediatamente, mandamos fazer estudos com vistas a fazer com que o veto fosse derrubado. E o Meirelles fez todo o esforço lá na fazenda e, hoje, nós concluímos os estudos que permitem que o governo venha a vocês. E, aqui, é o primeiro anúncio que eu faço. Eu e o Meirelles podemos, nesta altura, patrocinar a queda do veto para que micro e pequena empresa tenha a possibilidade de refinanciar os seus débitos. Mas, também, lembrou o Helder Hill, uma coisa fantástica. Aqui, quantos contratos foram? Hein? 50 mil aqui na Bahia. Mas, ao todo, aquele débito que tinham do Banco Nordeste, os pequenos agricultores, pequeníssimos agricultores, foi mais de 1 milhão e 200 mil contratos que foram renovados. Portanto, restabeleceu-se o crédito para o pequeno agricultor. E, aqui, eu vejo, com essa medida provisória, e, veja, a medida provisória, ela entra em vigor imediatamente. Portanto, a partir de amanhã, vocês podem procurar o crédito, porque podem dar o lote em garantia. Então, meus amigos, eu não vou falar mais. O Helder, e todos já disseram, o Bernadinho, não é? De onde é? Aqui está dizendo uma porção de autoridades que estão aqui. Eu quero cumprimentar todos os prefeitos. Muito obrigado. Olha aí. Faz o aceno para ele ali. Muito bom. Olha aqui, minha gente. Eu quero dizer a vocês que eu saio com a alma aqui animada, viu? Eu saio com a alma carregada. Eu tô com o entusiasmo do povo. Eu tô com o entusiasmo do povo. Obrigado.